Olá pessoas, tudo Jainha com vocês? Eu espero que sim. Olha só, mais uma aula sobre hipnose e psicologia. Como nós podemos acolher, atender o nosso pacientinho de uma forma mais diferenciada com a ferramenta da hipnose. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Fabiana Bussolaro, estou aqui fazendo os vídeos no YouTube, todo dia tem vídeo novo. E eu convido você para participar dessas aulas. São aulas bem curtinhas, onde você realmente aprende. E dá aqueles insights de como você pode acolher o seu novo pacientinho. Gente linda, olha só, para quem puder, curte ali o vídeo, se inscreva no meu canal, acione o sininho. Isso vai fazer com que o YouTube perceba que você está gostando aí do que eu estou postando para você. Pessoas, hoje nós vamos falar sobre muletas, ok? Muletas psicológicas, isso mesmo. Eu gosto de brincar desta maneira, por quê? Às vezes nós percebemos que o nosso paciente, ele carrega uma tal de muleta. E é difícil ele largar essa muleta, porque essa muleta faz parte da vida dele hoje. Vamos dar um exemplo seguinte. Tem aquela pessoa que realmente ela quer emagrecer. Realmente ela tem esse desejo. Só que no decorrer do tempo, nós vamos percebendo que existe uma certa muleta, uma certa defesa em relação ao processo dela. E esse processo não vai para frente, sabe? Tipo, elimina 8 quilos e ela não consegue eliminar mais. E o pior, tem vezes até que o que ela eliminou, ela começa a voltar a recuperar aquele peso. Então, o seguinte, a muleta dela pode ser assim uma defesa, e realmente é uma defesa, de que o hipnoterapeuta ainda não conseguiu chegar lá. Por isso que ela está carregando essa muleta. E com a anamnese, que você já pegou lá no início, ok, dessa pacientinha, você volta novamente, dá uma relida, perceba quais são as dificuldades reais dela. Olha só, só para te dar um exemplo. A compulsão alimentar, ela pode, sim, ela é uma doença, mas no decorrer do processo, ela ainda pode ser uma muleta, que a pacientinha está carregando com ela. Para, digamos assim, para se autodefender de que, ah, eu não consigo emagrecer porque eu sofro de compulsão alimentar. Pô, se você está com o seu hipnoterapeuta, com o seu psicólogo, você está trabalhando essa questão de eliminação de peso, está aliviando essa compulsão, está ao mesmo tempo direcionando para fora essa compulsão, trabalhando para que essa compulsão seja eliminada? Por que o pacientinho ainda carrega a muleta? Dá a compulsão, a defesa. Então, gente linda, o que acontece? É necessário, nesse momento, você abrir os olhos do seu pacientinho, tirar a venda dele e dizer, olha só, a sua compulsão alimentar não é mais a sua muleta. Largue ela agora. E você pode até fazer uma visualização. Está preparado para largar essa muleta? Deixa a muleta aqui no meu consultório, eu vou dar um fim nela e você dá um fim nela também. Você vai sair daqui do consultório e você vai andar sem muleta. Na próxima semana, você me fala como que você percebeu o quanto ainda você carregava essa muleta da compulsão contigo. Gente, dá muito resultado. É claro, porque você trabalha com hipnose com esse pacientinho e naturalmente você vai direto para o inconsciente dele com a voz hipnótica e você vai sim fazer uma autoconversa hipnótica com o seu pacientinho. Mesmo que você esteja só na troca de informações, ok? Ele naturalmente está em hipnose. Por quê? Porque só de ouvir a sua voz, ver a sua imagem, ele já entra em sintonia hipnótica. E é por isso que os nossos consultórios de hipnoterapia, de hipnose clínica, nossos consultórios que nós usamos a ferramenta da hipnose, nós temos uma antecipação de melhor. Então, fica a dica agora para você, perceba qual é a muleta do seu pacientinho. E siga essa dica em relação à muleta da compulsão. Podem ser várias outras muletas que estão fazendo o seu pacientinho não ter os resultados que ele deseja. Então, você chega junto. Você é o hipnoterapeuta que vai transformar a vida dele, que vai fazer esse desenvolvimento pessoal na vida dele. Então, atue da melhor maneira possível. Um grande abraço hipnótico e aguardo você no próximo vídeo. Bom dia.